Buscando uma reaproximação dos líderes da competição, o Guarani encarou o vice-lanterna CRB no Brinco de Ouro da Princesa e começou o jogo na base da pressão. Escanteio cobrado por Diogo Matheus, Lucão ajeita de cabeça e Alan Santos se joga na bola, mas o goleiro Diogo Silva defende com os pés. E na conclusão do lance, Matheus Bueno isola pela linha de fundo. O Bugri aperta pela direita com Bruno José. Ele cruza na cabeça de Isaac, mas o goleiro adversário defende bem. Novo ataque bugrino e a bola sobra outra vez para Isaac, mas ele isola por cima do gol. O CRB tem uma chance na bola parada. Juninho Valoura cobra o escanteio e Anderson Conceição sobe mais que a defesa para fazer. CRB 1, Guarani 0. A defesa do CRB se atrapalha. Bruno José rouba de Anderson Conceição e na sequência a bola sobra para Dereck marcar. O lance é revisado pelo VAR, que vem impedimento de Regis na origem da jogada e o gol é anulado. Vem o segundo tempo e o Guarani aumenta a pressão. Diogo Matheus na bola parada assusta o goleiro adversário. Nova falta para o Bugri. Diogo Matheus alça a bola na área e Alan Santos, por trás da defesa, quase consegue marcar. Na jogada mais perigosa do Guarani, Mike cruza. O goleiro defende parcialmente e a bola sobra para Neilton, meio caído, perder uma chance inacreditável. Final no Brinco de Ouro, Guarani 0, CRB 1. O que aconteceu hoje aqui no Brinco de Ouro da Princesa foi o pior dos mundos. O Guarani até pressionou o adversário, mas o time perdeu o jogo, a invencibilidade dentro de casa e o pior, vai se distanciando cada vez mais das equipes que estão na parte de cima da tabela. Realmente foi um jogo que nós tivemos uma imposição ofensiva considerável. A maior parte do tempo nós tivemos essa posse de bola dos 73% no campo do adversário. Conseguimos ali, no momento da perda de bola, ter uma pressão pós-perda que a gente já recuperava a bola no campo do adversário. Realmente criamos diversas oportunidades de gol. Até mesmo antes da gente ter tomado gol, depois também tivemos um número considerável de finalização. Mas hoje o que prevaleceu foi a eficácia ofensiva do adversário, que foi ali uma vez, conseguiu ter um mérito num bom ataque à bola num escanteio. Mas é valorizar a entrega que o grupo teve, tentou buscar o empate até o final. Acredito que nós merecíamos um resultado melhor na partida, mas a eficácia é um ponto fundamental do futebol, precisamos trabalhar em cima disso. Vamos lá, CH, você comentou pela rádio, o Bandeirante se achou o quê do jogo? Derrota no Guarani em casa, 1x0. Eu acho que o Guarani não teve a leitura necessária como resolver o problema que o jogo apresentou. O CRB veio com uma retranca muito grande, jogou reativo o tempo todo, achou um gol que o Guarani deu de presente, numa saída equivocada de bola, vocês acabaram de ver aí, cobrança de escanteio. Aí o zagueirão foi lá em cima, meteu a cabeça na bola, fez 1x0, fiquei com a impressão de falha do Tony, o Gleger também na transmissão, deu uma encolhida de braço, não sei se o sol atrapalhou. Mas eu quero dizer o seguinte, o Guarani teve uma gigantesca posse de bola, um número gigante de chances e oportunidades, só que levantou 60 bolas para dentro da área. Consagrou a dupla de zaga do CRB. Por que eu falei que o time não interpretou o que tinha que ser feito no jogo? Porque no primeiro tempo, quando colocou a bola no chão, fez triangulação, entrou com a bola dentro da área, foram os melhores momentos do Guarani no jogo. Depois o time tomou o gol, se descontrolou, começou a levantar a bola para a grande área, esse lance aí, fiquei com a impressão de falha do goleiro, o Gleger também. Aliás, o Gleger afirmou isso. Tempo de reação, demorou, né? Ele estava esquisito ontem, o que aconteceu estava esquisito. Então, Batista, você tem que ter minimamente a interpretação de como resolver os problemas que o jogo traz. Então, se foi, eu estou colocando o condicional, porque talvez não tenha sido o que o treinador pediu. Mas se ele pediu para jogar a bola dentro da área, era melhor ele pegar os dois backs do time dele, porque o CRB no segundo tempo não atacou. Trazia os volantes para trás e colocava o Alain Santos e o Lucão para disputar com essas duas torres gêmeas aí do CRB. Se esse foi o caso de ficar jogando bola dentro da área. O Guarani, diferente do que disse o treinador, para mim, envoluiu em todos os aspectos, em intensidade, em jogadas de linha de fundo, até saíram, mas não da maneira correta, de organização, o time está falhando demais, jogadores com pernas pesadas, intranquilos. Olha o gol que o Guarani perdeu três gols no primeiro tempo, porque não pode perder. Então, eu discordo do treinador que está dizendo que o time dele está evoluindo, está evoluindo droga nenhuma. Isso é conversa fiada. O time está com problema, é problema físico, é problema de interpretação do treinador, e os jogadores não estão executando o plano de jogo. Não é possível que ele veio para jogar contra o CRB e disse o seguinte, ô moçada, vocês pegam a bola depois da intermediária e cruzam a bola dentro da área. Não é possível que ele falou isso. Então, de qualquer maneira, ele tem responsabilidade. Mas, mas, para fechar, cadê o futebol do seu Regis? Onde está o futebol do seu Bruno José? E do Isaac? E o volante Bueno, que começou bem e agora está só pisando e jogando para trás? Então, isso também. E o seu Dereck? Onde está o futebol dessa gente? Então, muito bem. Agora, na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, na nossa área, torcida espinafrando o treinador. E os jogadores? Qual é a responsabilidade deles? Empatou com o fortíssimo Tom Benci e perdeu do CRB. Tinha cinco pontos no campeonato. O Guarani era líder, foi para quatro, pulou para sexto, agora é o décimo. E agora, Batista, vem Novo Horizontino fora e Vila Nova fora. Boa sorte ao Guarani. Vamos dar uma olhada aqui, Tigrão, no gol anulado do Guarani. O Guarani reclama uma barbaridade. O árbitro buscou o auxílio no VAR. Foi na cabine. É isso que eu não consigo entender, né? Lá em Tombos, um pênalti para o Guarani e o árbitro não foi na cabine do VAR. No jogo em Campinas, o árbitro foi na cabine do VAR e alegou aí um toque de braço do Bruno José, ó. Esse é o lance. Anderson Conceição... Tirou. Tirou. E ela esbarra, ela bate. Ela bate no braço? No braço. Anulou com correção, então? Sem o VAR jamais seria anulado um gol desse. Lance muito difícil, tanto é que o juiz não viu. Ele foi chamado. Agora, por que o VAR aqui chamou, você acabou de dizer, e lá em Muriaé, não? É isso que me deixa P. P da vida. Essa falta de critério. Dá a impressão que é má vontade. Ou dá a impressão que é qualquer outra coisa. Eu não sei o que que é. Ou é ruindade. Mas, eu acho que foi bem anulado. Até o VAR para isso. Mas um lance muito sutil de uma bola que resvalou, mas ela desviou a trajetória quando o Anderson Conceição tira. Aliás, o Anderson Conceição, o Fábio Alemão e o Simon, que o CRB jogou com três zagueiros, né? O Simon também é zagueiro. Eles saíram do estádio e foram lá para a Beneficência Portuguesa fazer raio-x da testa. Tomografia. Para ver se estava tudo bem na cabeça e tanta cabeçada que eles deram. Então, é isso que eu não consigo entender. Se você é o treinador, está vendo que uma estratégia não está dando certo porque os caras eram muito altos e eficientes, né? E aí, insiste nesse tipo de jogada. Não tem uma outra jogada, não treinou alguma coisa diferente. Porque se continuar fazendo a mesma coisa, vai colher o mesmo resultado. Os caras são altos e eficientes. Sabe quando o Guarani conseguiria, com esse tipo de jogada, fazer gol no time do CRB? Estaria jogando até agora. Explica, Olhão. É o seguinte... Isso você não consegue explicar. Eu consigo. Porque essa bola, ela era jogada... Eu vi o jogo com um grau de descontração maior, porque eu estava de folga, trabalhei no sábado. E você comentou com o Gleger. Fiquei olhando e falei, mas por que esse excesso de bolas pelas laterais? Qual que seria a alternativa? E você acha que o treinador não orientou dessa forma? Gente, vamos variar. Gente, se tiver legal, se existir a possibilidade de usar a beirada, vamos fazer a beirada. Mas vamos tentar botar a bola por dentro também. Quem que poderia levar essa bola por dentro? Fazer essa bola entrar com qualidade. O Regis e o Isaac. Ele tirou os dois. Ah, então ele errou. Mas ele tirou os dois porque os dois não estavam jogando absolutamente nada. Ele trouxe o Bruninho e trouxe o Neilton. E aí, ao invés do Bruninho vir por dentro, para tentar encarnar o papel da transição do meia, do cara que conduz, que arrasta a bola, ele ficou na sombra também, lá do lado esquerdo. Até não jogou mal, não. Participou, chamou o jogo, errou nas finalizações. E pelo lado direito, o Neilton entrou muito mal. Também com a função de jogar mais por dentro. Mas não jogou. Então, assim, Batista, os caras que poderiam dar uma alternativa diferente, estavam mal no jogo e foram, para mim, bem sacados. Então, eu estou isentando o treinador. E os dois que entraram se posicionaram errado e entraram também, tecnicamente, deixando a desejar especialmente o Neilton, que errou tudo no jogo e entrou com uma intensidade mais baixa do que o Regis estava. É isso. E aí, muita bola aérea. E mesmo assim, a gente tem que dizer, só uma coisa, torcedor do Guarani, não pode reclamar. O time não deixou de guerrear. O time ganhou 458 bolas de rebote, a chamada segunda bola. Ganhou, brigava, empurrou. E o que fez o Daniel Paulista? É o seguinte, os caras vão cruzar até amanhã cedo, deixa a beirada. Deixa levar no fundo. Mas não deixa essa bola entrar por dentro. E aí, a zaga se consagrou. Mas o Guarani errou muito nas finalizações. Aquele gol do Neilton, já nos acréscimos, não pode perder. Então, pode se reclamar de tudo. Ele estava na entrada da pequena área. O Mike dá uma cacetada, o goleiro faz um milagre, mas solta a bola na entrada da pequena área. O gol estava caído. O gol estava aberto, porque o goleiro saiu para defender. Estava caído. E aquilo lá foi no último... A última bola do jogo. Era marcar o gol e empatava. Que não é bom, mas seria menos pior. Muito melhor, muito melhor do que perder. Sei lá, o que o Neilton tentou fazer. Agora ficam aí metralhados. Esse é o lance. Olha lá. Entrada da pequena área. Bela jogada do Mike lá pelo lado esquerdo. Olha lá o goleiro onde é que está. O goleiro está caído, o Batista. Acho que se ele fica parado, a bola bate nele e entra. Agora, só concluindo, essa questão que o CH tem todo esse feedback. Porque ele que comanda o programa agora da rádio. Acabou de comandar ao vivo das 11h30 ao meio-dia. O que acontece? Fica todo mundo metralhando o treinador, mas como é que se perde um gol desse daí? E ninguém pode. A torcida do Guarani pode reclamar de tudo. Menos da força de vontade do time. Jogou errado, mas lutou o tempo todo.